Ó, coisa boa que eu ia falar é o seguinte, você já pegou, você namora casado? No momento é aquela baguncinha, entendi. Baguncia. É, mas é... Não, namoro. Namoro, namoro. Ah, é que, né... Ixi, tá confusinho. Tô confuso. É, tudo bem. Vamos falar do passado, do passado. Já pegou muita fã aí nos rolês? Não mente. Se falar que é mentira, já vou... Se falar que não, já sei que é mentira. Então, fala que sim. Não tem problema nenhum aqui. Eu sempre percebi que as pessoas que eu me relaciono aí de verdade nunca foi pessoa fã. Eu também, velho. É a mesma coisa, mano. Normalmente gente até que nem gosta. Sim, sim. Nem sabe quem é você. É melhor ainda. E até melhor ainda, você sabe que a pessoa tá afim de você mesmo. É, é. Acha você bonito. Mas já aproveitou da fama também. Claro, não. Normal. Tem coisas que são do momento ali que você fala, não tem como. Por que não, né? Tá fazendo nada? Eu que sou um bosta, já catei as gordinhas. Mas muito pouco, assim, sabe? Acho que por tanto tempo, a gente do Highcast fez muito, 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 muito show. Muito show. Então, tipo, chega um momento que você não vê mais graça nisso, assim. Entendi. Quer dormir? Eu tenho filho hoje em dia. Tenho filho. Minha filha tem três, quase quatro anos. Nove anos. Então, tipo, você começa e parece que depois que você tem filho, vê todo mundo como filho também. Ah, tá. Foi o mais jovem. É. Dá uma desacelerada, né? Dá uma desacelerada. Dá uma desacelerada. É, você não quer, você não quer. Você sabe que é tipo, puta, você tá aqui já. Dá trabalho. É. Mas teve alguma fã que já fez, assim, te marcou a tua cabeça? Nem precisa ter catado. Mas ela fez uma loucura querendo te catar e você falou, não, pelo amor de Deus, que isso aí vai dar merda. Ou então, essa menina é muito louca, deixa pra lá. Alguma que te lembra? Você lembra? Compromete. Eu quero que você fale um RG da mina, mano. É, já perguntei. Sei lá, apareceu pelada no quadro hotel. Jocou uma calcinha. Jocou uma calcinha. Entrou pelada. Já teve vários bagulhos, assim, mano. Já teve uma mina que ficou, nossa, perseguindo, falando, falou que tava grávida, só que não tava grávida, tá ligado aí? Caralho. E aí ficou falando que ia se matar, e aí depois ia em show e, mano, falava que ia se matar. Meu, mano. Loucura total. Aí virou aquela psicopata, né? É, porque assim, primeiro que eu já sabia que não tava grávida porque ela primeiro falou que tava, depois falou que não tava, aí depois não sei o quê. Aí você já viu que era meio treze. Aí passou nove meses, o menino nasceu e o assunto agrado ainda. Não, isso não era um problema. Eu percebi que o que ela queria mesmo era chamar atenção, sabe? Sim. Então ela ficou com o bagulho de se matar, e não sei. Aí você fica falando, meu Deus do céu, porque se matar pelo quê, meu Deus, né? Exatamente, né? E mora longe pra caralho, né? Era ser outra cidade, enfim, né? Treze, gente, treze. Então era esse tipo de coisa. Básico, né? Tranquilão. E aí você pensa, porra, não posso ficar fazendo um show nos lugares e me envolvendo com as pessoas. Porque às vezes você só se envolve ali porque conhecer, maior gato e não sei o quê e tal. Todo mundo é ser humano, todo mundo é homem, né? O pinto não aguenta. Tem que dar uma brincada. Você vai a Uberlândia, você vai pra Uberlândia, é muita gata. Você vai pra Porto Alegre, muita gata. Maringá, você vai pra Itanhaém. Maringá. 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 Tudo cagado. Vai, pego. Pegava. Toda cidade tem muitas gatas. Tem. Tem lugares que é só gata. É, é verdade. Só gata. É dar trabalho. O Uberlândia acho que eu nunca fui. Goiás, meu irmão. Floripa. Floripa, mano. Ali é sacanagem, né, velho? É. Tem lugar que é sacanagem. Eu não gosto, mãe. Não. Não gosto. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal. Acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. É. 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 É.